Oi Carol, o que que você tá vendo no espelho aí? Uma mochila sua. Que? Uma mochila sua. E você já tá pronta? Sim. Onde a gente vai? No Juninho. E quem que vai no Juninho? Amém. Amém? Padrinho. Padrinho? Não, não é Tom. Ah, é Tom, não é Padrinho, é Tom? Não, é Padrinho. Quem mais? Quem mais vai? Amém. Madrinha. Amém. Amém. E fala uma coisa pra mim, olha aqui. Cadê o vovô, Paulo? Oxa, o vovô. Ah, ele tá na roça com a vovó? E como é que é o nome da vovó, você lembra? Oxa, o vovô, dia. Ah, tá na roça, né? Quando que ele foi pra roça? Hoje? Você gosta de ficar se olhando no espelho, filha? Sim. Sim? Olha que belezinha. Manda um beijo pra você então, no espelho. Não, pra você lá. Manda um beijo pra você. Nossa, fala que linda que eu sou. Sou mais linda de todas. Faz um coração pra você no espelho. Filha, vamos pro Juninho? Sim. Você lembra quem faz o suco seu no Juninho? Quem? Como é que é o nome dela? Da tia que faz o seu suco? Tia. Ingrid. Ingrid. Isso, é Ingrid. Vamos lá então. Fala, vamos mamãe. Vamos mamãe. E eu e o papai estamos prontos. Papai outro. Papai tá lindo, fala. Papai tá lindo, fala.